O lugar mais profundo da Terra, está localizado no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, entre as placas tectônicas do Pacífico, e das Filipinas. Ele é chamado de Fossa das Marianas. Imagine você, um lugar tão remoto e profundo, que não conhecemos nem ao menos 10% de sua totalidade. Por que esse lugar é tal desafiador? Como esse lugar foi descoberto? Por que o acesso a este local é tão difícil? Quais os sons que foram gravados por lá? Vamos juntos desvendar os mistérios das profundezas do oceano. Sejam muito bem-vindos, ao canal Fatos Fantásticos. Chegando a atingir 1500 quilômetros de comprimento, e 11 mil quilômetros de profundidade. Ele tem o formato de V. Esse local é tão profundo que nem a luz do Sol consegue penetrar, é uma completa escuridão. A pressão é tão esmagadora, que tudo o que vive na superfície, seria esmagada instantaneamente. Certamente é o ponto mais misterioso de todos os oceanos. Apenas três cientistas conseguiram chegar ao local com equipamentos de altíssima tecnologia. Até 1960, os cientistas acreditavam que não poderia existir vida neste lugar, mas eles estavam errados. Com um super submarino, Jacques Picard e seu parceiro Don Walsh, foram as duas primeiras pessoas, a chegar no ponto mais profundo dos oceanos, e confirmar que existia sim, vida, na Fossa das Marianas. Em 2012, James Cameron foi o último a visitar o local, e fazer um documentário impressionante. Em 2016, os cientistas desceram um hidrofone, mas nem mesmo eles poderiam imaginar, que teriam uma grande surpresa. Vamos ouvir agora, os sons que foram captados pelos cientistas. Especialistas especulam, que isso pode ser algum animal de tamanho gigantesco. Mais uma vez parece ser um som de um grande terremoto. Sendo assim, eles conseguiram registrar o chamado do animal, e o som de terremoto ao mesmo tempo. Muitos especulam, que este som vem de Leviatã, uma espécie de dragão citado no livro de Jó. De acordo com o Antigo Testamento, ele foi criado antes de tudo na Terra, Deus os criou antes mesmo de ter criado os anjos e os humanos, mas percebeu que eles eram criaturas trevosas e muito fortes, então os aprisionou nas profundezas do oceano. Leviatã é um tipo de demônio, associado a terríveis destruições na natureza, principalmente no mar, ele apareceu a primeira vez no livro de Jó, como um monstro aquático, ou um grande dragão do abismo das águas, que também pode se fundir com as poores bestas. Conforme Jó, capítulo 41 do 18 ao 21, muitos acreditam que o Leviatã pode ter sido um dragão. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai fogo escarlate. Ele também foi considerado pela igreja católica como o quinto pecado, a inveja, e como um dos sete príncipes infernais. Nas formas de dragão marinho, serpente e polvo. O livro de Jó, aponta a imagem mais impressionante do Leviatã, descrevendo-o como o maior, ou o mais poderoso, dos monstros aquáticos. No diálogo entre Deus e Jó, o primeiro procede a uma série de indagações que revelam as características do monstro, tais como, quando se levanta, tremem as ondas do mar, as águas do mar se afastam. Se uma espada o toca, ela não resiste, nem a lança, nem a azagaia, nem o dardo. O fero para ele é palha, o bronze pau podre. Ao lado do Leviatã, no capítulo 40 do livro de Jó, aparece o berremute. Existe uma lenda judaica que fala que Deus enviará berremute para matar Leviatã. Eles terão uma grande batalha, onde os dois morreriam, mas berremute sairia vitorioso por cumprir sua missão. Mas poderia ser também passagens simbólicas, ou parábolas. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva em nosso canal, comente o que você acha, e ative o sininho para notificações de novos vídeos.